Olá, tudo bem? Retornamos aos estudos do Regimento Interno CLDF. Ainda estamos falando das comissões e hoje nossos assuntos serão a ordenação dos trabalhos nas comissões, o que é verificado primeiro, posteriormente. Então, nós temos uma ordem de trabalhos dentro das comissões e os prazos que serão obedecidos pelas mesmas comissões. Bem, a primeira informação que nós temos, então, nos artigos 89 é que existe um quórum para que nós tenhamos o início dos trabalhos nas comissões. O artigo 89 prevê que os trabalhos das comissões iniciarão com a presença da maioria dos seus membros ou com qualquer número. Então, veja que aqui nós isentamos a maioria, se não houver matéria para deliberar. Então, qual que é a regra? A regra é, se há matéria para deliberação, nós temos a presença da maioria dos membros. Agora, se não tem matéria para deliberar, com qualquer número. E qual que é a ordem que será obedecida? Primeiro, nós teremos o expediente. Então, nesse expediente, será feito o resumo da correspondência e outros documentos que foram recebidos, a comunicação da matéria distribuída aos relatores. Dois, depois do expediente, a leitura de parecer cujas conclusões votadas em reunião anterior não tenham sido redigidas. E três, discussão e votação de proposições e respectivos pareceres. Então, expediente, leitura de parecer votadas em reunião anterior, que ainda não foram redigidas, as suas conclusões, e discussão e votação de proposições e respectivos pareceres. Bem, o parágrafo primeiro fala em relação à designação de relator. Olha só. A designação do relator, que independe de reunião da comissão, deverá ser feita no mesmo dia do despacho da matéria ao órgão técnico, devendo o processo a ele ser encaminhado até o dia seguinte. Então, no mesmo dia que realiza-se o despacho de uma matéria ao órgão técnico, nós teremos a designação de um relator, que é o responsável por aquele processo. A ordem dos trabalhos de uma comissão pode ser alterada pela própria comissão, a requerimento de qualquer dos seus membros, para tratar de matéria em regime de urgência, de prioridade ou de tramitação ordinária, ou ainda no caso de comparecimento de secretário de Estado ou de qualquer autoridade e de realização de audiência pública. Além disso, o parágrafo terceiro do artigo 89, ele prevê que o deputado distrital, ele poderá participar sem direito a voto, e é importante que vocês grifem isso, sem direito a voto, dos trabalhos e debates de qualquer comissão, de que não seja membro, e na forma do artigo 147, parágrafo 1º, sugerir emenda. Então, olha, nós temos uma comissão específica, mas eu posso ter a presença de deputados distritais ali, podendo participar dos trabalhos, debatendo, mas eles não terão direito a voto. Isso é um direito conferido a esses deputados distritais, tá bom? Quanto aos prazos, as comissões terão prazo para emitir parecer. É claro que existem algumas exceções ao longo do regimento, mas, em regra, os prazos a serem obedecidos obedecem ao seguinte, 2, 5, 20. 2 dias, quando se tratar de uma matéria em regime de urgência, 5 dias, quando for matéria em regime de prioridade, e 20 dias, matérias de tramitação ordinária. Então, 2, regime urgente, prioridade, 5 dias, e tramitação ordinária, 20. O relator, veja que esse aqui é o prazo para a comissão, mas o relator, ele precisa, como ele tem uma grande responsabilidade, tomando conta daquele processo, ele vai ter um prazo menor do que a comissão, obviamente, para emitir o seu parecer. Então, eu tenho um relator que é o responsável de determinado processo, ele vai ter um prazo menor que o da comissão. Que prazo que será esse? É a metade do prazo. Ao relator, então, será assegurada a metade do prazo destinado à comissão. Então, se eu tenho um prazo de 2 dias para matérias em regime de urgência, qual é o prazo que o relator terá para emitir o parecer? 1 dia. Se eu tenho 5 dias para matérias em regime de prioridade, a metade ali, 2 dias e meio. 20 dias para aquelas matérias em regime de tramitação ordinária, 10 dias. Então, nós temos que tomar cuidado, porque o prazo do relator é a metade. Esses prazos, eles poderão ser prorrogados? Esses prazos conferidos às comissões? Podem. Na verdade, o que acontece? O presidente da comissão pode solicitar, requerer a prorrogação ao presidente da Câmara Legislativa. E qual será esse prazo? A prorrogação poderá ser por um dia, quando se tratar de matérias em regime de urgência. As matérias em regime de prioridade poderão ser por 2 dias, solicitada essa prorrogação. E aquelas matérias em tramitação ordinária poderão ser prorrogadas por 10 dias. Então, olha, regime de urgência, que eram 2, pode virar 3. As de regime em prioridade, que eram 5, podem virar 7. E as de tramitação ordinária, que eram 20 dias, podem virar 30 dias. Tudo bem? Uma vez que o relator, que tem a metade do prazo da comissão, não apresente parecer, o que vai acontecer? Olha só o que prevê o parágrafo 3º. O presidente da comissão poderá conceder-lhe novo prazo a ser descontado daquele concedido à comissão. Então, o presidente da comissão poderá conceder-lhe novo prazo a ser descontado daquele concedido à comissão. Então, olha, se o relator não apresentou o prazo em... Vamos imaginar, nas matérias de tramitação ordinária, que eram 20 dias, e o relator tem 10 dias, eu posso conceder até um novo prazo para o relator, mas eu vou descontar dos 20 dias que a comissão teria. Tudo bem? Isso não vai atrasar os trabalhos. A redação do vencido e a redação final têm prazos especiais para serem elaborados. Quais são esses prazos? Os previstos no artigo 203. Cinco dias para os projetos em tramitação ordinária, três dias para os regimes de prioridade, e até a sessão seguinte, prorrogável até a próxima, por deliberação do plenário, para os regimes de urgência. Então, regime de urgência, o negócio é acelerado. Então, para a prova, você tem que saber quais são os prazos conferidos para as comissões, o que é possível, então, prorrogar, e quais são os prazos para a redação final desses projetos. Ok? Convido mais uma vez vocês, nesta reta final, agora é a hora de fazer questão. Então, chega lá no site, eleitoralcombruno.com.br, adquira o nosso curso de 170 questões comentadas inéditas, é PDF, mais vídeo. Agora é a hora, pessoal. Quanto mais questões vocês realizarem da lei orgânica, regimento interno, melhor para o seu sucesso. Qualquer dúvida, você já sabe, me procure pelo e-mail cursosbrunoliveira.com.br, pode ser pelo Instagram também, arroba professorbrunoeleitoral, e também convido vocês a visitar a nossa página no Facebook, arroba cursosbrunoliveira. Tudo bem? Um grande abraço para vocês, bons estudos, e até o próximo vídeo.